Boa noite. Seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente com um ônibus na BR-418, em Carlos Chagas, no Vale do Mucuri. 54 estudantes e dois motoristas viajavam no coletivo que seguia para Porto Seguro, no sul da Bahia. O ônibus de turismo tombou na MGC-418. A Polícia Militar controlou o trânsito para o trabalho de resgate das equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros. Nessa imagem registrada pelo celular, o caminhoneiro estacionou o veículo próximo ao coletivo para resgatar as vítimas. Uma mulher ferida também foi colocada na prancha dos bombeiros para ser levada ao hospital. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o acidente aconteceu por volta das sete horas da manhã. O ônibus de turismo partiu da cidade de São Tiago, a cerca de 200 quilômetros de Belo Horizonte, com destino a Porto Seguro, no sul da Bahia. Os estudantes iriam comemorar a formatura e a viagem era um presente pela conquista. À beira da rodovia, estudantes foram retirados pela saída de emergência e amparados pelos colegas. Os militares fizeram buscas dentro do ônibus à procura de sobreviventes. Equipes do SAMU de Teóflotone, Carlos Chagas e Nanuque levaram os feridos para o hospital. Nesse vídeo, o motorista do ônibus contou à polícia o que aconteceu antes do acidente. E quando eu vi, já estava em cima. Fizendo freio, não teve jeito. O carro deitou. Aí o carro deitou, tombou. Aí daí eu já não vi mais nada, não. Eu levantei, olhei, o pessoal estava saindo. E o carro estava sendo ultrapassado, não parou, seguiu direto? Seguiu direto. E eu já olhei para o pessoal, estava saindo do ônibus, olhei se tinha uma vítima mais grave. Subi até a primeira casa, mais próximo, a base da carona, para me ligar para a emergência. Então, fomos acionados por volta das sete da manhã, pelo Cobom de Governador Valadares, informando a respeito de um tombamento de um ônibus nas proximidades da cidade de Carlos Chagas. Então, deslocamos em duas viaturas, cinco militares, e ao chegar ao local, já encontramos equipes do SAMU e da Polícia Militar já na cena. As equipes do SAMU já prestando atendimento a algumas poucas vítimas que ainda estavam lá. E as demais vítimas do ônibus haviam sido transportadas, tanto por equipes do SAMU quanto ambulâncias da cidade de Carlos Chagas e veículos que passavam pelo local e levaram para o hospital em Carlos Chagas. Agentes do DR estiveram no local. As marcas na pista mostram que o ônibus saiu para o acostamento nessa curva, atravessou a contramão e tombou. E o motorista alega que aqui nesse trecho que ele deparou com o veículo na contramão, teve que pisar no freio e a partir daí ele não se lembra de mais nada. A polícia avalia que o trecho é perigoso por conta das curvas e a reforma recente da rodovia. A 418, a via, ela passou por uma reforma ultimamente. Ocorre que essa via é uma via de 80 km por hora, é uma via de velocidade baixa. E assim, não é incomum as pessoas aí estar transitando em alta velocidade, com situação de imprudência. Nós não estamos falando que isso aqui foi o caso agora, porque a gente não tem essas informações e ainda não temos dados fáticos para comprovar isso. Para atender as vítimas do acidente, foi montado um mutirão que envolveu várias secretarias da Prefeitura de Carlos Chagas, clubes de serviço e ainda outras instituições, além de voluntários. O prefeito de Carlos Chagas empenhou total apoio às vítimas e às famílias. Todas as providências estão sendo tomadas para socorrer e atender as vítimas, as mais graves sendo encaminhadas para o Hospital de Estroflotone, as outras aqui mesmo em Carlos Chagas, com todo atendimento, providenciando também alojamento e transporte para as pessoas, para os estudantes. Agradecer muito as equipes da Secretaria de Saúde do Hospital Lourdes Vestinha, as equipes da Secretaria de Municipal de Saúde de Nanuque e aos voluntários que deram toda a assistência para minimizar essa dor e para atender esses estudantes da cidade de São Tiago. Já fizemos contato com o prefeito de São Tiago, e estamos aqui à disposição para qualquer informação que precisar para esclarecer para as famílias, para a população em geral sobre esse gravíssimo acidente.